O que é? O que é? A vida do Chesney E Rahel Eu sou Chesney Eu sou Chesney Sente Fala Não tem uma pipoca Olha o Chesney Olha o Chesney Um pouco bem na estrada É assim que a troupe trabalha É isso ai guey Chesney Todos estão andando a pedra de no duro Amanhã serão carros? Vai 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 Põe todo o salário Tira o quinto E tamo cojindo o blindado Porra, essa é a minha finalidade, é a família, é de turma toques, né? New toques. New toques, é tudo toques, mano. Você sabe, é uma família, é um férias e um toque. Oh, você sabe, é assim que você dança, é assim que você vende, coisa é regra. O que você tem que fazer? E aí E aí Manda a ver, manda a ver Pestas, para, para, para Família, pesta, legal, porque estão com a chance, né? Fica ligado, manda a ver, DJ Maravilha, Tatiana Maravilha, Tatiana É com funição É com funição É, é, é Vou pensar como DJ, 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 DJ O Exército Esse mando abusar Mezei a cristã Falando, fosse manos Falando, forcing manos Quando você me pega Quando você me agarra Assim perdoa na minha mãe Assim perdoa na minha pai Lembrou Senti, 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 senti Me bateram na cabeça, me tocaram na cabeça Me bateram na cabeça, me tocaram na cabeça E confundição Não me pega, numa garra, não me pega E confundição Senti, senti, senti Me bateram na cabeça, me tocaram na cabeça E confundição Me bateram na cabeça, me tocaram na cabeça E confundição